Eu resisto, me faz ficar tranquilo E eu venço a minha alma, me mantenha a minha calma Não esquece que eu existo, me faz ficar tranquilo Toda vez que você vai, no mundo eu se te dai Eu nunca vi com o que eu vou levar Toda vez que você, no mundo eu se te dai Eu nunca vi com o que eu vou levar E foi, vai, vai E foi, vai, vai Vem, 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 vem Amém.